Evidências indicam que já há 3 mil anos antes de Cristo, os faraós do Egito Antigo já coletavam impostos em dinheiro ou em serviços pelo menos uma vez por ano. Em 167 a.C., estima-se também que a Roma se tornou tão rica à custa dos impostos e que pelo menos 10% do PIB do Império vinha da fonte tributária. A partir do século XV, no auge do renascimento cultural na Europa, os impostos se multiplicaram à medida que as atividades da sociedade se diversificaram. Segundo a revista Forbes, os cinco países que hoje mais cobram impostos são, em ordem, a Bélgica, a Alemanha, Dinamarca, a Hungria e a Áustria. Todas elas nações desenvolvidas e potências econômicas. O Brasil ocupa a 14ª posição. A parte tributária, essa parte de arrecadação e pagar o imposto, isso historicamente é um assunto difícil, um assunto muito árido. As pessoas têm a dificuldade de entender esse procedimento. É um procedimento muito antigo, a gente sabe que a tributação sempre existiu. Em países desenvolvidos, esses países do mundo que são muito desenvolvidos, a tributação ocorre também, e é até maior, em alguns casos, do que a nossa, apesar da nossa carga tributária ser bem elevada. E ela ocorre no mundo todo, a tributação, ela ocorre. Então, nós precisamos conhecer esse processo. Já que todos nós pagamos, eu pago imposto normalmente, não tenho benefício algum por trabalhar em fisco. Nós pagamos como qualquer cidadão. E entender essa dinâmica da arrecadação, ela é importante porque é para você ter essa noção da cidadania em si. O Programa Estadual de Educação Fiscal, PRO-F, tem como objetivos ensinar o cidadão sobre a função socioeconômica do tributo, além de oferecer também os conhecimentos sobre gestão e administração pública. Outro ponto abordado pelo programa é o incentivo ao acompanhamento das aplicações dos recursos públicos, ou seja, reafirmando o direito de saber de onde vem e para onde vai o dinheiro público. O objetivo disso é criar uma aproximação e identificação também maior entre o Estado e o cidadão. O bojo desse programa de educação fiscal, a gente leva uma série de conhecimentos importantes para que as pessoas tenham conhecimento da função social do tributo. O tributo, ele ocorre porque ele é necessário. Através da tributação, custeia-se a saúde, a segurança, as obras, a construção de escolas, tudo isso é possível via tributação. A gente tem que cada vez mais tornar esse processo eficiente. Para a gente tornar isso, as pessoas, nós que pagamos impostos, nós temos que ter o conhecimento da importância disso, desse processo e como ele é feito. para a gente também ter condição de cobrar a aplicação melhor desses recursos lá na ponta. O Sidney reforça que as noções de coletividade e cidadania nascem das ações comuns, a partir de cada indivíduo, e crescem com o interesse e a participação. Isso é que propicia a verdadeira representação social em busca de melhorias de condições para atender a soma das necessidades individuais, ou seja, o coletivo. O país, o nosso país, ele tem um histórico também de uma qualidade do serviço público muito ruim. Nós precisamos, a cada ano, os gestores públicos precisam entregar um serviço público melhor. O serviço público que eu falei é segurança, saúde. Nós, na Secretaria de Fazenda, a nossa função é arrecadar. Eu não tenho poder nenhum sobre aplicação de recursos. Isso é repassado para o Estado, para as prefeituras. Para quê? Para que dentro do planejamento, dos orçamentos públicos, esse recurso seja aplicado. E a ideia e a intenção é que cada vez mais ele seja melhor aplicado, para que nós possamos evoluir como país. E passa, com certeza, por tudo isso. Como nós evoluímos como país, passa pela educação também. E olha, veja só, ela está intimamente relacionada à educação fiscal. O próprio nome já diz, educação fiscal. Dentre as atividades realizadas pela EFE de Caratinga sobre o programa, estão palestras, treinamentos e distribuição de material em instituições de ensino. Nesse momento em que as escolas estão fechadas, algumas instituições têm fornecido material digital. Acompanhando essa tendência, Cidney explicou que qualquer educador interessado em passar esse conteúdo para seus alunos pode contatar a Secretaria de Fazenda Estadual por meio da EFE. O telefone de contato é o 3321-2486. Inclusive, a gente tem a parceria com algumas escolas da região. Existe um prêmio nacional de educação fiscal. É um prêmio muito bacana, que as escolas, inclusive, ele está aberto às inscrições. As pessoas podem estar participando, inteirando disso aí. Quem tiver alguma dúvida, alguma escola, quiser uma orientação, pode estar nos procurando aqui na EFE Caratinga. Que nós vamos explicar sobre o prêmio nacional. E é uma oportunidade da escola desenvolver um projeto em cima de educação fiscal. Como eu disse, educação fiscal está em tudo. Está na parte financeira, na parte educacional, na conduta moral, na conservação do bem e do patrimônio público. Então, dá para desenvolver diversos projetos em cima desse tema.